Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro E.K., tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações, tamo junto, família! Fala aí, galera, tudo certo? TJ Nari, hoje, galera, estamos aqui, mano, mais uma vez, The Forest, beleza? Estou aqui, mano, eu voltei na caverna que eu achei a Katana, porém, porque a caverna é muito grande, beleza? A caverna é muito grande, então eu voltei e a gente subiu aqui no negócio aqui, nos negócios aqui, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é muito, muito grande, mano, ó, isso aí, ó. Lá de baixo, a gente veio lá de baixo, viemos subindo, viemos subindo, viemos subindo, paramos aqui. Chegamos aqui, tem direita e esquerda, mano. Aí a gente não sabe pra onde a gente vai, então eu decidi gravar o vídeo mostrando pra vocês, explorando essa caverna aqui, indo pra direita e indo pra esquerda, beleza? Até coloquei um negocinho aqui pra marcar, então vamos lá, velho, vamos lá, tá? Eu, o Gameplay M2, que é o Maureca e o T... Cadê o Gameplay M2? Você encontra ele aí. Rapaz, cadê esse bicho, mano? Ele não tá aqui mesmo, não. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, tá parecendo um mocego, mano, é isso aí. Ai, porra! Eita! E o TG Gameplay tá aqui, ó, Juvenilson, beleza? Então vamos passar no canal deles aí. Bora, vambora. Caralho, viado. E boy. Pô, o meu botão travou, pô, ele simplesmente começou a bater, pô. Rapaz, você tá com fome aí, Juvenilson? Tô. Sinto muito, tá? Porque o doidão aqui acabou de comer dois calandos, velho. Não, foi o que eu quis, ó. Deixa eu falar pra vocês aqui, galera, vem aqui. Ah. Eu vou contar pra vocês. Vamos escolher aqui no Unidunidê, beleza? Começa aqui, ó. Unidunidê. Salame Minguê, o escolhido foi você. É, vamos pela direita aqui mesmo. Bora. Olha aí, caralho. Deixa eu comer aqui, pô. Aê, mano. Caraca, velho. Bagulho doido, hein. Eu choro carne com ele aqui, pô. É, velho. Quem votou aí pra direita, vocês acertaram. Se bem que... Ai, droga! Que isso? Que fogo é esse, gente? Eu, hein, vou contar. Pra direita, então? Vou falar aqui pra vocês. Aqui na esquerda eu já dei uma espiadinha o que tem, entendeu? Então é bom a gente vir logo pra esquerda e depois a gente vai pra direita. Porque na esquerda é tipo uma pegadinha. Vem pra cá. Ou vocês dois aí. Só deixa o que eu me aqui. É pra ir o quê? Pra direita ou pra esquerda? Não, a gente vai na esquerda só pra ver o comecinho, pra vocês olharem. Depois a gente vai pra direita, entendeu? Olha, ó. Tá, bora. Vamos indo aí, vamos indo aí que vocês vão se impressionar. Pega a lanterna aí, pô. Ixi, aqui, ó. Tem a paradinha pra explodir. Vamos explodir agora, então? É isso aí. Não, não. A gente vai pra direita. A direita? A gente vai no salame minguê e no salame minguê. Então vem, então vem, então vem, mano. Então vem porque o vídeo é pesado, hein? Ixi, é verdade. O vídeo é pesado, hein? Vambora. E você. E o meu que ainda gravei é dentro de vocês. É. Calma aí que eu tô achando que isso aqui é estranho. Vai devagar, TJ. Vai devagar, TJ. Que devagar o quê, pô? Ó, um monte de caixa aqui, mano, ó. Calma aí, calma aí. Eita, o juvenil já tá ali quebrando já. Tem mala, mala. Dá uma olhada mais à frente aí, pô. Porque pode ter... Tem mala, moreca. Chega aí, ó. Mano, faz tempo que eu não vejo umas malas. Zero bala. Aqui, ó. De refrigerante. Quem tá precisando de refrigerante. Maleta. Ixi, encontrei um negócio aqui no chão, ó. Deixa eu tomar um remédio aqui. Uma bíblia. Encontrei uma bíblia aqui no chão, pô. Eu encontrei também lá onde a gente achou a... Onde a gente achou a... Aqui, ó. A barra de chocolate. Cadê, cadê? Nessa amarela aí. Peguei, eu acho. Vamos ver direito esse negócio aqui, pô. Peguei não. Galera, tem alguma coisa ali no horizonte, ó. Eu tô sentindo que tem uma boa pra cá, galera. Vamos lá, vamos lá ver, vamos lá ver, mano. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos lá ver, vamos lá ver, ó. Ixi, tem um fogão lá, hein. Tô vendo. Eita, tem esquerda aqui, tem esquerda. Esquerda ou direita? Vixi. Fala meu amigo aí. Fala meu amigo. Aqui, ó. Aqui, ó. Negócio pra quebrar aqui, ó. Vamos quebrando, então. Já vai. Calma aí, calma aí, pessoal. Tem bicho. Eita, tem outro, né? O quê? O que foi, moleque? Ixi, calma aí, calma aí. Tem outro. Calma aí, não quebra não, quebra não, quebra não, quebra não. Por que não, pô? Rapidão, tem um negócio aqui no chão, aqui, ó. Olha aí. É uma cruz, pô. Crucifixo, pô. Ixi, é mesmo, ó. Não gosta dessas paradas, não. Será que se a gente apontar pro bicho, ele não vem, não? Vamos vir aqui na esquerda logo aqui, porque eu tô achando que aqui na esquerda deve ser alguma pisterinha. Mano, eu só sei que eu tô escutando o ronco daquele bichão lá, mano. Vamos ver aqui na manhã, aqui, ó. Então vamos, na esquerda. Tô vendo vários dentes. Liga a luz, gente, gente. Liga a luz. Tô com a na terra aqui, pô. Pera aí, pera aí, pera aí. A minha na terra tá falhando, pô. Pera aí, pera aí, pera aí. Calma aí, volta aí, volta aí, volta aí, volta aí. Olha o tanto de cabeça que tem aqui, mano. Nossa, tem muita cabeça aqui no chão. Mano, a minha na terra tá falhando. Tem que trocar a pilha, pessoal. Pera aí, rapidão. Só um minutinho. Sério? Uhum. Ixi, eu não tenho pilha, não. Fodeu. Tem que trocar a pilha. Pera aí, deixa eu ver aqui, ó. Recharge. Ixi, agora como é que eu faço pra recarregar? Mano do céu, eu nunca tenho volta. Tem que clicar com a direita. E onde é que fica essas pilhas, pô? As pilhas eu não sei, não. Fica do lado da mochila. Eu já tive pilha. Mano do céu. E agora, lascou. Fodeu, vou ter que ser isqueiro. Vou até guardar a minha aqui, que eu não sabia. Caraca, eu vou fazer uma tochazinha melhor. Bota... A tocha bota só um pedaço de pó em pano, né? É. Pronto, eu vou ter que botar esse negócio aqui, pô. É o jeito. Eu não tenho pilha. Então eu vou tirar essa parada aqui também, mano. Eu também já tirei. Deixa eu acender aqui, galera. Calma aí que a gente vai fazer um negócio... Já fiz o meu aqui, ó. O meu maneirão aqui, ó. Olha, ele não acende. Ele não acende o negócio, pô. Pera aí. E meu isqueiro? Cadê meu isqueiro? Não tô conseguindo pegar ele agora. Ah, tu tem que ir lá nas opções. Nas opções tu... Pera aí. Opções? É, no inventário, pô. Caraca, tanto de cabeça aqui doido aqui. Vamos lá, vamos lá. Tem dois com um fogo aqui, pô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho, botaram. Vamos indo aí, vamos indo aí. Agora tá bem iluminado, pô. Bem mesmo. Ó, achamos uma paradinha aqui, ó. Uma pessoa morta. Negócio de crucifixo de novo, velho. Ó a bíblia aqui, ó. Uma dinamite. Uma dinamite. Ó, tem um buracão. Ah, um buracão, pô. Eita, tem que passar aqui, pô. Tem que passar aqui. Buracão onde? Aqui, ó. Vamos passar aqui, ó. Calma aí, tem uma mulher morta. Ixi, corta a cabeça da mulher. Ai, ai, ai. Tem muita... Tem muita... Eita, tem muita caixa aqui, pô. Dinamite, 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 dinamite. Tô passando, ladies and gentlemen. Caralho, que local é esse? Caramba, você é na cratera, velho. Olha isso aqui. Caramba. É a cratera? Essa aqui é na cratera? É a cratera. Eita, cara. É a cratera. Nossa senhora, velho. Eu acho que esses túneis só vai descendo, mano. Acho que... Acho que a gente consegue chegar lá embaixo por esses túneis aí, velho. Será que a gente consegue, pô? Eu tenho que descer lá embaixo, hein? Não, mas pular não tem como. Olha lá, você tá vendo? Lá do outro lado, na nossa frente, tem mais grama lá, ó. Eu acho que essas cavernas vai só descendo, mano. Só descendo, só descendo. Também acho, também acho. Vamos voltar, vamos voltar pra eu tentar... Calma, deixa eu só equipar aqui o pedaço de pau aqui. Não vai nem encosca. Então tá, né? Ó, como é que faz pra eu botar fogo aqui no meu pau aqui, cara? Rata aqui, pera aí. Não, no meu pau aqui diz aqui no coisa aqui, viado. Cadê? Upgrade, equipe. Olha, não tá tocando fogo. Agora vai tocar. Mano, olha, tudo isso que a gente desceu, aquela corda inteira que a gente desceu. Olha onde a gente tá, mano. A gente tá tipo que uns cinco pés, assim. Não tá quebrando mesmo pra mim também, não. Pra mim também não, mano. Vai com a lança. Não, deixa. Deve ser refri. Essas caixas aí. Não, deve ser dinamite. Da vez que eu passo alguma coisa, ele para de tocar fogo num... Coisa aqui, pô. É, foi por onde que a gente veio, por aqui, né? Foi. Isso, só subindo aí, ó. Ó, foi um prazer ver o senhor aqui, ó. Pegar dinamite aí. Vixe, tô cheio de dinamite já. Será que tem que explodir alguma coisa aqui, pô? Só quando aparece a paradinha da dinamite, pra explodir. Tá ligado? Não entendi. Aparece o símbolozinho da dinamite quando é pra explodir, tá ligado? Tá na cola aí, moleque? Tô, tô vindo aqui. Cuidado, monstro, quem tem já alta. Ué, tô preso aqui, que perfeito, mano. Beleza, não tem nada na caixa. Posso tocar uma dinamite aqui? Calma aí, calma aí, não toca dinamite não. Guarda a dinamite. Faz o seguinte, fica um com a dinamite... Acesa, né? Fica aí, Juvenilson. E um fica com o negócio aceso. Quem que tá com mais defesa aí? Eu tô zero, zero armadura. Também tô. Só você que tá com a armadura, moleque. Então, beleza. Deixa que eu vou com a armadura aqui, então, viu? E esse negócio aí, você acha bom? Eu quebro. Ah, é katana mesmo, ó. Ah, mas a katana não tem bloco. Relaxa, eu vou de casa. Mas ela é rápida, entendeu? Uhum. Pera aí, rapidinho. Deixa eu só... Deixa eu colocar esse negócio aqui pra acender de novo. Ilumina o negócio aí pra mim, que tá meio escuro aqui pra mim. Vai lá, vai lá. Boa, boa, boa. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu abrir aqui. Caraca, isso aqui tá roço. Vai indo na frente aí. Pode ir na frente aí. Deixa eu ir na frente, porque daí eu vou tacar o bagulho e eu aviso também. Tem outro aqui. Quebra aqui, TJ. Quebra aí, mora. Eita, 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 eita. Caralho, caralho, caralho. Eita, 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 eita. Que susto. Agora eu descobri um jeito fácil de matar ele, mano. Esse machadinho aqui, ó. Esse machadinho aqui que pega fogo, mano. Eita, 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 eita. Ó, esmigo, esmigo, esmigo. Volta aqui, volta aqui. Traz o fogo, traz o fogo. Calma aí, vai. Ilumina aí. Pode afastar, pode afastar, pode afastar. Calma aí, pessoal, calma aí. Me deram uma facada aqui no creme. Fui eu, fui eu, fui eu. Eu tô aqui batendo no bicho, tá afastando na minha frente. Vai, ilumina mais um poke, ilumina mais um poke, pessoal. Calma aí, tinha uma parada aqui, pô. Não é nada, não? Não é nada, não, pô. Ilumina aí. Tô iluminando. Tem dinheiro? Bate neles pra pegar o dinheiro. Mano, essa caverna aqui deve ter muito bicho, mano. Eu tô escutando uma zoeira aí, mano. É, aqui tem... Aqui, essa caverna aqui é muito grande, pô. Vamos, vamos pra esse lado aqui. Ai, sejam, eu tô subindo, me deixaram. Eu tô escutando bicho. Não, eu tô subindo, tipo assim, eu tô indo pelas direitas primeiro. Vamos tudo direita e tal. Aqui, 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 aqui. Ai, tá cheio demais, TJ. Fica aqui, ó. Tem uma cordinha ali, ó. Tem uma cordinha ali, ó. Mas esse local aqui, acho que é outro. É pra sair, se... Ai. Vamos ficar aqui recuado, mano. Vamos ficar aqui recuado, se você não botar na matrícula. Baixa aí, Beto Nelio. Você já morreu queimado, já. Mas que ele parou de pegar, velho. Não escutei. Mas que ele tinha parado de pegar. Vamos lá, então. A gente já tá aqui, ó. O acampamento deles aqui, ó. Vamos ver o que a gente acha aqui. Ah, é. O acampamentozinho aí, ó. Caraca, muita coisa louca. Isso aí. Olha, eu achei um bagulhinho aqui dentro. Foto. Não vou nem pegar essa foto. Tô até com medo. Galera, quem quiser que eu pegue a foto, deixa o like aí. Quem quiser que eu pegue a foto, deixa o like. Deixa o like. Aí, ó. Vou fazer bomba agora, mano, ó. As bombinhas caseiras. Tem dinheiro aqui, tem dinheiro aqui. Vem aqui, ó. Mano, é muita coragem dos caboclos vim para logo aqui embaixo, né, pô? Aham. Esse é o local pro cara aí. Os caboclos vim na caverna. Então, vou finalizar aqui. Bom, galera. Esse foi mais um vídeo, mano. Se eu curtiu, deixa o like, mano. Se quiser continuar assistindo esse vídeo aqui, mano. Relaxa que vai sair, beleza? Vai sair. A continuação é porque senão vai ficar muito grande. Então, deixa o like aí já, mano. Se você quer outro vídeo que eu já solto logo. Tamo junto, velho. Passa no canal da galera que tá aqui, mano. Que é o TG e o Maureka. E é nóis. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. No luck with my mom Say, what will you do with your life?